Olá, meus amores! Tia Carol aqui na área pra conversar com você hoje mais uma vez pra te dar altas dicas sobre relacionamento. Pra quem não me conhece, Carol Dutra na área, especialista comportamental e também de relacionamento, sempre empoderando as mulheres, trazendo novidades, né? Botando vocês pra cima porque vocês merecem, não é? Não é qualquer um que vai passar vocês pra trás, não, tá, gata? Então cola aqui nesse canal, que aqui a gente, ó, levanta a mulherada. E não se esqueça de se inscrever aqui, dar um like, ativar o sininho, tá? Faz a louca e bora tá aqui no canal junto comigo. Bom, o negócio é o seguinte, vamos deixar esse boy enlouquecido? Vamos deixar ele enlouquecido mais uma vez? Vamos deixar ele louco com medo de te perder, gata. Por quê? Porque o boy tem que ter medo de te perder. Gente, é algo que eu falo isso sempre pra todo mundo. Bora parar com esse negócio de ficar correndo atrás de homem, que, ai, tem que fazer isso. Não, gata! O boy tem que ter medo de te perder. Você é linda, maravilhosa, poderosa, apoteótica, gata. O boy tem que ficar cagando as cais de medo de te perder. É isso que tem que ser, entendeu? Então vamos lá? Vamos lá. Primeira coisa, gata, o que você tem que fazer se empoderar? Cuidar de você. Como que eu faço isso, Carol? Gata, todo dia você vai fazer alguma coisa por você e pra você. Amores, o negócio é o seguinte. A gente tem que se cuidar. A gente tem que se colocar em primeiro lugar. Se você não fizer isso por você, absolutamente ninguém vai fazer. Então o que você gosta de fazer na tua vida? O que é gostoso? Ali durante o teu dia, tá? Eu vou dar uma dica bem simples aqui. E que isso vai fazer com que você também fortaleça a sua autoestima, tá? Coisa simples. O que você gosta de fazer? Um momento teu que você se cuida, seja ele espiritualmente, uma meditação, orar, rezar, aquele momento seu. Às vezes silêncio, fica em silêncio. Fisicamente, Carol, gosto de ir na academia, gosto de correr, gosto de nadar, gosto de dançar. Vá fazer coisas por você e pra você. Isso é imprescindível. Outra coisa que você pode também trabalhar. Ai, Carol, gosto de ler, gosto daquele meu momento de leitura. Gata, então vai, vai ler. Gosto de aprender, vai entrar num curso novo, vai fazer alguma coisa nova, entendeu? Vai aprender. Às vezes a gente aprende sozinha. Ai, quero aprender inglês. Nossa, gente, a gente consegue aprender sozinha. Se você quiser, você consegue aprender inglês sozinha. Então, cuide de você. Tem aquele momento seu, sabe? Às vezes um skincare, limpeza da pele e tal. Então, ah, passar ali uma, fazer uma máscara no cabelo, né? Que é legal também. Fazer uma maquiagem bacana, fazer minha unha. Aquele momento seu. Então, é importantíssimo que você se cuide. Isso vai fortalecer também a sua autoestima, tá? Não só isso, mas isso também. Então, todos os dias tem aquele momento seu, sabe? Aquele momento que você tem pra si mesma. Outra coisa que é importante, como que você vai se relacionar com essa pessoa? Primeira coisa, presta atenção. Ele é um cara que vale a pena? Ele é um cara que tá te tratando bem? É um cara que tá indo sempre atrás? É um cara que é recíproco com você? Se for, gata, não precisa fazer joguinho, não precisa fazer nada. Porque uma pessoa legal, uma pessoa que te trata bem, é o melhor dos mundos. Às vezes acontece ali algum probleminha. O que você vai fazer? Se o cara tem um relacionamento ótimo, bacana, legal com o cara, aconteceu um probleminha, você vai chegar e vai conversar com esse cara. Mandar uma mensagem dizendo que você precisa conversar com ele. De preferência, conversar face to face, olho no olho, tá? Carol, não dá agora, tal. Faz uma videochamada, ou então liga pra pessoa, tá? Não conversa pelo WhatsApp não que não dá, né, gente? Bora conversar cara a cara, né? Relacionamento é coisa séria. Aí, tá, beleza. Não, Carol, o cara não me trata bem. O cara é veiaco, Carol, veiaco, entendeu? Aí, eu achei de gracinha pro meu lado, uma hora me trata bem, outra hora. E aí, gata, para, para tudo. Para tudo, seca essa lágrima, levanta desse chão, bota um salto, passa um batom e vambora. Entendeu? Porque comigo é assim. É só o tempo de passar um batom, gata, que a gente vai ficar chorando por causa de boi errado, hein? Olha lá, então é o seguinte, o que você vai fazer? Vai cuidar de você, primeira coisa, cuidar de você para fortalecer a sua autoestima. Segundo, o cara não está muito aí com você, mana, vai fazer as suas coisas por você. Por exemplo, vou sair com as minhas amigas, não vou mais priorizar essa pessoa na minha vida. Por quê? Porque ela não me prioriza. Se ele não te prioriza, por que você vai ficar priorizando ele? O boi nunca está nem aí, aparece de 15 em 15 dias, oi sumida, oi linda. E aí você vai lá e já fica com a... Para. Para tudo, hein? Fica com o cara, já de cara, não, 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 mana, não faz isso não. Ah, você quer me ver, bebê? Ah, não, hoje não dá. Hoje não dá porque eu já tinha combinado com as minhas amigas de sair, então eu vou sair com elas. Hoje não dá, querido. Hoje não dá, bebê. Você está achando que você vai dar os teus perdidos por aí, que você vai sair com outras pessoas. Muitas vezes faz isso, né, gente? A gente já sabe. Vai dar os teus perdidos aí com o povo e depois você vai voltar aqui e eu vou ficar aqui, ó, de braços abertos te esperando. Meu amor, meu amor, você está muito enganado, porque aqui não, bebê. Aqui, aqui, quem que é aqui? Seguidora de Carol Dutra, meu amor. Aqui não, bebê. Gato, hoje não vai dar porque eu vou sair. Hoje não vai dar porque eu tenho um jantar, hoje não vai dar porque eu tenho um encontro. Hoje não vai dar porque eu tenho um compromisso muito sério. Mas que compromisso? Um compromisso, bebê. Um compromisso. Outra coisa que a gente já vai, ó, linkar aqui. Mas que tipo de compromisso? Não dê satisfações da sua vida. Para de fazer a louca. De ficar falando toda, ai, eu vou fazer isso, vou fazer... Para, gata. Para agora. Ele é teu namorado? É teu namorado sério? É teu noivo? Né? Ele é teu marido? Aí, beleza. Né? Você tem alguma coisa séria com a pessoa. Então, você tem que, faz parte do relacionamento, você dá satisfação. Agora, gata, fica anti-boy, fica, não quer saber de nada, fica, mas não fica, apresenta para a família, mas não apresenta, é ou não é. Gata, não tem que ficar dando satisfação da tua vida para ninguém. Certo? Dá uns perdidos de vez em quando, entendeu? Ah, onde que ela tá? Não sei. Ela tá aqui. Eu já tô aqui na balada, ó. Tô aqui no barzinho. Mas como assim? Você tava em casa? Não, querido. Tô aqui. Tô aqui tomando um negócio e tal. Bom, mas, mas, você me convidou pra sair? Não, te convidei, então. Então, né, minha filha? O que que eu sou sua? Sou sua namorada? Não, não, mas veja bem. Você, você quer me namorar? Você já falou que não quer, que você não quer nada sério. Então, meu gato, tamo aqui, tamo junto, aqui, ó, parceria. Entendeu? É, gata, para de ser boba. Para de ser boba. Ai, pelo amor de Deus, fica comigo. Gosta, eles gostam da Maldiva. A Maldiva faz isso. Entendeu? Olha que o boy acha que você tá lá na sua casa. Você já tá lá no gueto. Entendeu? Tá lá tomando um negocinho com as tuas amigas. Não tá fazendo nada. Não precisa com outro cara. Nada, nada, nada. Mas você não tá morta. Entendeu? Não tá morta. É isso que o boy tem que pensar. Olá, já tá saindo. Os caras devem estar tudo em cima. Você tem que se achar a top das galáxias. Entendeu? O boy, ele tem que ver que você é uma mulher que o povo quer. Que os boys ficam nervosos quando te veem. Entendeu? É isso que ele tem que achar. Por quê, mana? Que você fica lá, ai, me dá atenção. Ai, você não vai... Para, gata. Não, hoje, bebê. Hoje eu vou sair. Belíssima. Já fala isso pra ele. Belíssima hoje. Eu vou sair, vou dar minha pinta. Entendeu? Fica esperando? Esperando o quê? Você? Ah, não. Porque, ah, eu queria tanto sair com você. Ah, você queria? Antes tivesse me convidado, né? Umas cinco, seis horas atrás, né? Tudo bem. Agora você me manda mensagem nove horas da noite pra gente sair. Meu amor, você tá achando que eu sou quem? Hã? É... Tapar buraco? Seu não, meu amor. Você tá com a pessoa errada. Sinto lhe informar, bebê. Então, gata, é assim, entendeu? Poderosa. Quero ver você poderosa. O boy tem que travar o boy nas quatro rodas, entendeu? Hoje eles me matam. Ai, adoro. Então, e outra coisa. Não fica em cima do boy, hein? Ai, onde você vai? O que você fez? Com o que você tá? É onde... Com quem tá falando, né? Para. Para com isso. Que isso demonstra o quê? Baixa o autoestima. E não se garante. Não se garante. É muito insegura. Entendeu? Deixa o cara. Por que você faz isso? Porque você é insegura. Você não acredita em você. Não é autoconfiante. E outra. Vive a vida do cara. Tudo que o cara faz, você fica lá atrás. Para com isso. Então, tem que ter a sua vida. Primeira coisa. Empoderamento, tá? Se fortalecer. Fortalecer a tua autoestima. Por isso que eu comecei o vídeo falando sobre isso. Como você fortalece a sua autoestima? Fortalecendo a sua autoestima. Beleza. Tá legal. Tá bacana. Tô me fortalecendo. Tô me cuidando. Tô vendo os vídeos da Carol. Ah! Já vim aqui fazer o Carol Flix, hein? Tô aqui vendo os vídeos. Tô me empoderando e tal. E aí... Gata, naturalmente você já vai... Você vai colocando o boy de lado assim. Entendeu? Claro. Aquele boy que não merece. Né, mana? Que é o que o boy que merece. A gente tem uma reciprocidade. Tem um carinho. Uma afeição, né? A gente dá atenção pro boy. E esse merece. Agora o boy, bustizinho, né? O... Né? Aquele lá que acha que... Rei da cocada preta. Não, bebê. Queridinho, 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 você não é nada, meu amor. Nada disso que você tá pensando. Então, gata, bota o boy no lugar dele. Certo? Para de ficar correndo atrás. Para de ficar chorando aí pelos cantos. Para de ficar... Ai, onde você tá? Com quem você tá falando? Tá online, tá falando comigo? Faz a louca. Não faz a louca. Entendeu? Deixa ele... E aqui, ó. Belíssima, tá? Bel... E, ó, levantando a moral, hein? Quando você fala com ele, fala que você é linda, maravilhosa. Não, vai. Tô indo. Linda, maravilhosa. Dá uma volta com as minhas amigas. Ah, você tá bem. Tô ótima. Tô ótima. Às vezes nem tá, né? Nem tá com ódio. Mas tô ótima. Tô maravilhosa. E você? Você tá bem gato? Isso é maldiva. Você tá bem gato? Ai, que bom. Que... Sempre muito alto astral. Entendeu? Que ótimo, bebê. Fico muito feliz. Ótimo. Tá boa, né, gatas? Gente, ó. Sempre aqui, ó. Levantando o astral. Levantando, assim, a sua autoestima. Se achando. Porque você é, meu amor. Você é a mulher mais poderosa desse mundo. Você é maravilhosa. Diva divina. Maldiva. É tudo. Então, bora levantar o astral aí. E para de ficar correndo atrás de homem. Deixa ele ficar com medo de te perder. Tá? Deixa ele ficar cagando as caras de medo de te perder. Tá bom? E, ah, Carol. Eu tô meio assim. Tô meio burucuxo. Vem aqui que eu levanto a moral de vocês sempre. Tá? Ai, deixa eu lá ver a Carol. Então, que eu já preciso dar uma levantada. Então, vem pra cá que aqui sempre tem. Certo? Então, tá, mano. Faz. Depois você vem aqui me contar que eu quero saber. Tá? E aí, agora você me conta aqui nos comentários. Você já fez a maldiva já. Se você não fez. Bora começar a fazer. Tá? Porque eu tô te esperando você virar uma maldiva minha. Tá bom? Então, tá bom. Se esse vídeo foi importante pra você, você curtiu ele, gostou dele, dá um like aí. Compartilha, casamela. Fala lá. Gata, para de ser boba, hein? Assiste isso daqui que a Tia Carol tem um recado pra você babadeiro. Certo? Então, tô te esperando. Lá também no Instagram, caroldutra.oficial. Espero você sempre, maravilhosa. Aqui, ó. Só no ar da graça. Certo? Maravilhosa? Te espero lá também. Ah, e gata, nunca se esqueça que você merece sempre o melhor, tá? Não deixa ninguém fazer você de boba. Certo? Então, bora lá. Beijo grande. Fica com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.